A gente vai gravar essa palestra hoje, até porque sei que tem muita gente que não pôde entrar, porque a gente está em horário comercial então tem algumas pessoas que realmente mandaram mensagem falando que não conseguiria entrar então quero agradecer a participação de todos de todo mundo que conseguiu entrar aqui nessa palestra hoje estou vendo que também entrou a doutora Dolores eu queria agradecer especialmente a duas comissões e é a comissão de igualdade racial e gênero, que é presidida pelo doutor Alisson e a da doutora Dolores, que é a comissão de estudos da dupla cidadania muito obrigada, viu, por participar e dar apoio aqui nesse evento o nosso presidente infelizmente não vai conseguir entrar o nosso presidente Ricardo Bertanha presidente da UAB de São Bernardo bom, pessoal eu chamei aqui para a nossa para a nossa apresentação a doutora Patrícia que se dispôs a falar conosco falar um pouco sobre a mutilação genital feminina especialmente em Portugal esse vai ser o foco da nossa palestra hoje e eu queria ler o currículo dela aqui na íntegra até porque é muito rico e eu faço questão de compartilhar com vocês a doutora Patrícia Jerônimo ela é professora associada da Escola de Direito da Universidade do Minho onde leciona desde 1995 é doutora em Direito pelo Instituto Universitário Europeu de Florença licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra é investigadora integrada no Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho e investigadora convidada no Robert Schumann Center for Advanced Studies do Instituto Universitário Europeu de Florença desenvolve investigação sobre direitos humanos com particular atenção às questões de cidadania migrações e direitos dos estrangeiros direitos das minorias e igualdade de gênero em 2019 coordenou a obra coletiva Igualdade de Gênero Velhos e Novos Desafios publicada pelo Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos e pela Escola de Direito da Universidade do Minho Em fevereiro de 2020 recebeu o Prêmio de Mérito Científico da Universidade do Minho pela sua investigação no domínio dos direitos humanos e em 2021 foi distinguida como uma das mulheres na ciência em Portugal pela ciência viva Doutora, antes de se passar a palavra eu vou apresentar um vídeo é um vídeozinho curto é só para realmente ilustrar para dar a introdução para o que a gente vai falar é um compilado que eu fiz de um filme que aqui no Brasil se chama Flor do Deserto ele conta a história da Waris Diri que é uma somaliana então é uma história real e ela foi muito importante porque a partir dela é que começou a mutilação a ser mais conhecida pelo mundo então ela deu uma entrevista para um jornal inglês e esse pedacinho do filme mostra isso vou tentar projetar aqui para vocês o que O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você está ficando bem longe de você? Você está bem? Eu espero que você não entenda. Eu vou te dizer uma história. Eu garantei que você vai ser publicado. Me. 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 Por Bras. Me. Eu não sei por que. Eu amo minha mãe, eu amo minha família, e eu amo África. Eu amo minha mãe. a família truly believes that a daughter who is not circumcised is not clean because what exists between our legs is unclean so it must be removed and sealed up as proof of virginity and virtue and in the wedding night the husband takes a blade or a knife and cuts it open before he forces himself to his bride an uncircumcised girl cannot marry consequently she is expelled from her village and put on the same level as a whore this practice continues even though it is not written in the Quran it is accepted that as a result of this mutilation women are sick mentally and physically for the rest of their lives the same women who are the backbone of Africa I survived but my two sisters didn't Sophia bled to death after being mutilated and Amina died in childbirth with the baby in her belly how much stronger would our continent be if this senseless ritual were abolished there is a proverb in my country the last Cameroon line walks as quickly as the first whatever happens to the least of us has an effect on all of us when I was a child I said I do not want to be a woman why when it is so painful and so unhappy but now that I am grown I am proud to be who I am for the sake of all of us let us try and change what that means to be a woman Pessoal, eu todas as vezes que eu assisto isso, ou que eu falo sobre isso eu fico muito emocionada e eu me lembro do porquê que eu estou há quase duas décadas falando sobre isso, estudando sobre isso e a partir do momento em que eu assumi essa comissão de relações internacionais foi a primeira coisa que eu pensei em compartilhar com as pessoas, falando sobre esse sobre esse tema que pra mim é algo que eu vou sempre carregar aí comigo lembrando todos os dias do porquê que eu estudo isso, então eu espero que eu consiga transmitir, através da doutora Patrícia também alguma mensagem que possa ampliar os nossos horizontes né, especialmente em relação a a esse assunto doutora Patrícia eu não tenho palavras para te agradecer por estar aqui hoje e eu deixo a vontade para que você possa falar a respeito Muito obrigada Gabriel, eu começo por cumprimentar todos os presentes também agradecer o convite e esperar que aquilo que eu trago para conversar para tratar convosco possa ser um contributo útil a essa reflexão e a esse empenhamento cívico sobre esta matéria e bom, e quero agradecer naturalmente à OEB São Paulo o convite e também a gentileza que a Gabriela teve de me facultar um guião que me vai servir para estruturar a minha intervenção esta é uma conversa que se pretende mais informal e portanto eu também tentarei ir ao encontro dessa expectativa e sem mais eu tenho muito do excerto que apresentou enfim muito tocante naturalmente e eu vou-me dispensar de descrever o que é a mutilação geral-redomina quais são as práticas que acabem na definição as várias tipologias tal como são definidas desde logo pela Organização Mundial de Saúde eu vou lidar então com os vários tópicos que a Gabriela me propôs quando me fez um tão gentil convite para estar aqui hoje convosco e o primeiro tem a ver com o facto de em Portugal nós termos tido uma alteração legislativa em 2015 que autonomizou a mutilação digital-feminina como um tipo de crime e no fundo a interrogação alguma perplexidade porque em Portugal tratar esta matéria por via legislativa criminalizando quando se sabe que a mutilação digital-feminina está associada ao continente africano e não é uma prática originária de Portugal pois bem mas Portugal já está sinalizado há largos anos como um país de risco de manutenção destas práticas precisamente por causa da imigração recebida em Portugal e imigração em Portugal e sobretudo alguns dos países de origem das comunidades formadas pela imigração e residentes em Portugal concretamente a Guiné-Bissau a República da Guiné também referida como Guiné-Conakry e o Senegal mas de facto no conjunto das mulheres que foram sinalizadas como tendo sido submetidas a esta prática a esmagadora maioria é a oriunda da Guiné-Bissau que também é uma comunidade das melhores comunidades de estrangeiros residentes em Portugal e portanto daí isso dá-nos já um indicador de porquê em Portugal se legislar explicitamente sobre esta matéria de resto a mutilação digital feminina e o combate à mutilação digital feminina já está na agenda política em Portugal desde pelo menos 2002 as primeiras iniciativas para reconhecer o problema a existência do problema em Portugal e o início de estudos sobre formas de responder ao problema vão pelo menos estão mapeados pelo menos até 2002 e foi constituído por exemplo um grupo de trabalho que reúne membros do governo vários departamentos governamentais com organizações não-governamentais associações de imigrantes mesmo organizações intergovernamentais como por exemplo a CPLP vários atores à mesma mesa a pensar em modos de lidar com esta questão com este problema que é um problema assumidamente de direitos humanos por tudo aquilo que foi referido no excerto que a Gabriela partilhou connosco sequelas físicas sequelas psicológicas risco para a vida das mulheres portanto vários agressão física em si mesmo e portanto a ofensa à integridade pública em si mesmo e portanto é claramente um problema de direitos humanos é também um problema de saúde pública e portanto o tratamento da questão em Portugal é assumidamente nesses dois planos eu já desenvolverei um bocadinho este ponto portanto eu dizia falava do grupo de trabalho que foi constituído em 2007 depois houve vários a partir de 2007 precisamente foram adotados vários programas de ação contra a mutilação agital feminina em Portugal vários programas sucessivos com várias medidas sobretudo de formação e de interação com as comunidades visadas desenvolvimento de mecanismos de sinalização também nos planos de igualdade de género foram sendo adotados ao longo dos anos pelos governos em Portugal sucessivos governos de diferentes escorros políticas também incluíram sempre a menção ao combate à mutilação genital feminina depois campanhas várias estou aqui a pensar concretamente na mais recente de 2019 que é não corte o futuro e depois na estratégia nacional que foi adotada para 2018 2030 a estratégia nacional para Portugal mais igual também inclui medidas específicas de combate à mutilação genital feminina a mutilação genital feminina é vista como um problema de direitos humanos como um problema de saúde pública é vista como uma prática que é cultural e não religiosa portanto pelo menos no decurso político a dissociação entre práticas culturalmente enraizadas e mandamentos religiosos é feita de forma clara isto porque naturalmente porque como sabe também o vídeo que a Gabriela partilhou connosco também aludiu a isso há um pouco a ideia que é frequente encontrarmos a ideia de que é por razões religiosas nas comunidades de religião islâmica que esta prática é mantida quando a prática é anterior ao islão e portanto nessa medida da parte de autoridades portuguesas tem havido sempre um esforço ou um cuidado de dissociar a mutilação genital feminina de razões religiosas isto também ajuda a distinguir a mutilação genital feminina da circuncisão a que são sujeitos os meninos rapazes judeus e muçulmanos aí claramente por razões religiosas mas também com explicações relacionadas com saúde com higiene pessoal etc mas portanto o tratamento da mutilação genital feminina é claramente autonomizado e não só do ponto de vista normativo que já vou falar a seguir mas também do ponto de vista conceitual como algo diferente da circuncisão masculina portanto no combate à claro que atenção eu referi a este ponto que no discurso político a dissociação entre mutilação genital feminina e religião é feita de forma clara explícita isto não significa que não haja o cuidado de envolver líderes religiosos nas tais ações de sensibilização e de interação com as comunidades e que alguns trabalhos académicos continuem a fazer essa associação entre religião e mutilação genital feminina como é que este combate à mutilação genital feminina se tem traduzido em alterações legislativas e é sobretudo sobre esse nesse plano que eu vou falar convosco mas também no campo de ações de prevenção de sensibilização formação dos profissionais nomeadamente saúde para sinalizar as situações e as sinalizações têm sido sucessivamente maiores precisamente porque também os profissionais estão mais habilitados a essa sinalização bom e como é que a mutilação genital feminina é praticada em Portugal o que é que se sabe sobre a prática bom eu vou dar aqui duas referências há muitos estudos já sobre a matéria dados de 2015 resultantes de um estudo académico indicavam que em Portugal cerca de 5.246 mulheres em idade fértil residentes de Portugal tinham sido submetidas à prática mas fora de Portugal a maior parte da Guiné-Bissau portanto mulheres oriundas da Guiné-Bissau e sujeitas à prática na Guiné-Bissau a maior parte das mulheres sinalizadas residentes no distrito de Lisboa dados entretanto mais recentes os últimos dados da Direção Geral de Saúde em Portugal relativos a 2022 o que é que nos indicam que foram detetados desde 2014 853 novos casos portanto desde este período 853 novos casos em 2022 foram registados num serviço num registro próprio do serviço da Direção Geral de Saúde 190 casos a sinalização é feita há um ponto uma pergunta do roteiro especificamente sobretudo nos serviços de saúde o que é que também resulta dos dados disponíveis neste momento sobre a situação em Portugal a detecção ocorre tardiamente ou seja quando a intervenção a mutilação já foi feita há muitos anos normalmente quando as mulheres já têm entre 19 e 40 anos nem sempre é possível determinar quando é que a prática teve lugar portanto sabe-se que teve lugar fora de Portugal não se sabe com que idade é que as mulheres porque já são identificadas sinalizadas na maior parte dos casos quando são já adultas quando é que essas mulheres foram sujeitas à prática em todo o caso dos dados disponíveis a média de idades de submissão à prática é 9 anos portanto até aos 9 anos de idade no caso do vídeo estamos a falar de uma menina que foi sujeita à mutilação quando tinha 3 anos se eu agora tenho isso presente mas portanto as idades vão variando mas por norma até aos 9 anos é a idade em que entre os entre lá está no primeiro ano de idade até aos até aos 9 anos como é que é feita a fiscalização a outra pergunta que a Gabriela me fazia me fez no seu roteiro bom como eu já disse sobretudo nos serviços de saúde em todo o caso também há situações em que a sinalização é feita pelas escolas e a sinalização pode ser feita tanto aos serviços da polícia à polícia às autoridades policiais ao Ministério Público quer às comissões de proteção de crianças e jovens em perigo portanto na verdade o combate e sobretudo uma perspectiva de prevenção o combate à mutilação de alfemunina no plano legal dá-se por estas duas vias ou seja pela via da proteção das crianças e jovens em perigo portanto através da sinalização das crianças que estão em risco de serem sujeitos à prática e eu já vou falar depois de um caso desse tipo em que a criança foi retirada à família biológica e foi colocada em acolhimento residencial precisamente por se concluir que havia o risco de ela ser sujeita àquela prática e claro e depois também pela via penal com a responsabilidade criminal normalmente dos pais da criança bom quanto à lei número 83 2015 de 5 de agosto foi a lei que alterou o código penal português para autonomizar o tipo legal de mutilação genital feminina e para percebermos a alteração ocorrida em 2015 é preciso perceber o que é que tínhamos antes no código penal é que em 2007 o código penal português já tinha sido alterado a pensar na mutilação genital feminina mas não criando um tipo de crime autónomo uma das razões para não autonomizar o crime de mutilação genital feminina foi o cuidado em não estar a criar um tipo de crime culturalmente marcado ou seja no fundo o receio que me parece afundado de estar a isolar as comunidades formadas pela imigração e a criar um tipo de crime que aplicável só às pessoas estrangeiras ou pessoas que chegaram a Portugal vindas de outro país apesar de poderem ter entretanto adquirido a nacionalidade portuguesa e que de alguma forma contribuir para estigmatizar as comunidades formadas pela imigração com essa autonomização do tipo de crime claro que depois já vamos ver que com a convenção de Istabu esse prurido esse cuidado deixou de fazer tanto sentido enfim na medida em que já havia uma responsabilidade internacional de atuar de uma certa maneira mas em 2007 dizia eu que o Código Penal português foi alterado através de uma reformulação do artigo 144 que tem como epígrafe ofensa à integridade física grave e aí a linha deste artigo que estava pensada para a mutilação genital feminina previa que portanto a responsabilização criminal de quem ofendesse o corpo ou a saúde de outra pessoa de forma a tirar-lhe ou afetar-lhe de maneira grave a capacidade entre outras coisas de fruição sexual esta adição desta capacidade de fruição sexual neste artigo 144 e 4 desculpem eu não sei se disse 144 do Código Penal foi aditada precisamente para pensar nas situações de mutilação genital feminina o que acontece esta ideia da fruição sexual revelou-se muito difícil de determinar ou revelou-se um obstáculo na aplicação prática desta disposição a casos concretos porque não havia consenso entre os profissionais médicos quanto aos efeitos da mutilação genital feminina sobre a capacidade de fruição sexual e o que é que digamos os operadores judiciários com o que é que eram confrontados portanto ora bem não sendo possível provar que aquela intervenção no corpo daquela pessoa conduziu ou impediu ou afetou de forma grave a sua capacidade de fruição sexual então e também era difícil digamos preencher o tipo pelas outras alíneas do artigo 144 então restava restavam duas outras possibilidades uma era tratar a questão no fundo assim como sendo um caso de crime de ofensa à integridade física simples prevista no artigo 143 que tinha um problema é que dependia de queixa não era um crime público e portanto e como frequentemente as famílias não 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 o crime ficava sem punição por outro lado havia a possibilidade de ir para o crime de ofensa à integridade física qualificada que estava prevista no artigo 145 mas aí para que a ofensa seja qualificada era necessária uma especial censurabilidade de perversidade da pessoa que praticou o crime o que acontece como muito bem explicado é um parecer muito bem feito a meu ver por uma juíza enorme do Conselho Superior de Administratura na altura em que estavam a debater projetos de lei em 2014 aquilo que veio a ser depois que veio a conduzir à alteração à lei 83 de 2015 o Conselho Superior de Administratura notou que dificilmente poderia provar especial perversidade da parte do agente se fosse o pai ou a mãe porque se sabia que culturalmente como também foi aplicado o vídeo de forma muito tocante as famílias o que pretendem é que as filhas não sejam ostracidades que tenham a oportunidade de casar bem que a sua pureza não seja posta em causa e portanto não se trata de perversidade trata-se de cuidado ainda que cuidado que aos nossos olhos está mal pensado mal fundado mas portanto nenhuma das normas previstas no código nem aquela que foi pensada especificamente para a mutilação genital feminina pelo facto de criar esta dependência da afetação da fruição sexual quer as outras duas normas eram inadequadas e portanto nós tínhamos um quadro normativo em 2014 quando foram feitas propostas de alteração que não era capaz era inaplicável e não dava resposta ao problema portanto o que aliás houve vários alguns casos poucos casos houve notícia na imprensa que foram arquivados precisamente por isto estou a pensar num caso que foi apreciado no tribunal de família ou melhor que resultou de uma denúncia do tribunal de família e menores do Seixal isto em 2010 uma criança de 7 anos que tinha sido levada à República da Guiné para ser aí e o tribunal de família e menores encaminhou a questão para o Ministério Público e o Ministério Público decidiu arquivar o inquérito porque precisamente não estava preenchido não havia capacidade de demonstrar que estivesse preenchido o tipo do artigo 144 portanto a ofensa à integridade física grave precisamente porque não havia a tal demonstração de que as lesões verificadas tivessem essa repercussão na capacidade de fruição sexual da criança Ora bem então o que é que aconteceu que a alteração é que então tivemos com a lei de número 83 de 2015 temos um novo artigo que foi portanto em vez de alterar o artigo 144 foi editado um novo artigo o artigo 144A com epígrafe mutilação genital feminina portanto agora claramente é disto que estamos a falar de um crime autonomizado em que é descrito no tipo várias formas de mutilação genital total ou parcial por razões não médicas que conduzam a pena de prisão de 2 a 10 anos e também se prevê no número 2 do artigo 144A que os atos preparatórios das mutilações genitais também são suscetíveis de aplicação de uma pena de prisão até 3 anos o crime é um crime público ou seja não depende de queixa e tem aplicação extraterritorial ou seja desde que o arguido se encontre em Portugal pode ser responsabilizado em Portugal ainda que o comportamento a prática da extensão tenha ocorrido fora de Portugal portanto este é algo que resulta também do quadro normativo da convenção de Istambul de que já falarei a seguir uma outra alteração feita em 2015 foi a de alteração do artigo 118 do código penal que incluiu a mutilação genital feminina portanto o número 5 artigo 118 número 5 onde se prevê que é uma norma que versa sobre a prescrição dos procedimentos criminais no caso os crimes de mutilação genital feminina praticados contra menores de idade só prescrevem depois de a pessoa vítima ter atingido 23 anos de idade portanto alargando o prazo de prescrição para estes crimes Agora próxima pergunta feita pela Gabriela Qual foi o papel da convenção de Istambul neste processo? Foi importante? Não foi importante? E a minha resposta esta convenção foi é uma convenção de 2011 foi adotada no âmbito do Conselho da Europa tem a singularidade de ser uma convenção que está pensada para os estados membros do Conselho da Europa mas aberta a estados que não sejam membros do Conselho da Europa e em Portugal ratificou a convenção em 2013 no início de 2013 Respondendo à pergunta da Gabriela a convenção foi importante sim e não? Eu diria que não por uma razão o assunto já estava na agenda legislativa em Portugal eu já falei da alteração de 2007 foi uma alteração enfim que deixou muito a desejar mas foi pensada para dar resposta ao problema percebido da mutilação de tal feminina em Portugal e já antes de 2007 tinha havido um projeto de lei apresentado pelo partido pelo CDS portanto os democratas cristãos que em 2003 portanto propôs a autonomização da do crime de mutilação de tal feminina o que aconteceu é que esse projeto acabou por caducar porque chegaram ao fim da legislatura sem que aquele projeto tivesse sido discutido e aprovado portanto não conduziu a nada no entanto naquela altura havia alguma relutância alguma preocupação de que aquele projeto aquela autonomização da mutilação de tal feminina como um crime específico dentro do quadro dos crimes contra a integridade física das pessoas que fosse uma forma de lá estar de estigmatizar as comunidades imigrantes e portanto dessa medida também isso terá ajudado à queda da proposta portanto a ideia já estava na agenda do português simplesmente não e também havia um outro fator que já vários outros Estados-membros da União Europeia isto em 2014 cerca de uma dezena de Estados-membros da União Europeia já criminalizavam a mutilação de tal feminina de forma autónoma portanto digamos havia várias medidas várias recomendações do Parlamento Europeu várias políticas definidas ao nível da União Europeia pela Comissão Europeia desde logo no sentido de combater a prática e portanto digamos que o ambiente era favorável a esta solução legislativa claro que a Convenção de Estambul foi importante porque foi digamos um argumento decisivo para finalmente se autonomizar este crime portanto já tínhamos tentativas anteriores a tentativa em 2007 não foi pela autonomização do crime mas sim pela sua previsão diluída digamos num conjunto de ofensas à integridade física graves mas e sabia-se que o quadro normativo em vigor não era não era apto a lidar com o problema portanto a Convenção de Estambul deu a razão final para uma intervenção legislativa e portanto e o primeiro grupo parlamentar a propor pelo Bloco de Esquerda quando propôs esta alteração ao Código Final pelo invocando explicitamente a Convenção de Estambul quando a coisa em termos de é este é este o compromisso assumido por Portugal e portanto temos de temos de tem de ser respeitado isso implica alterações legislativas concretamente através da autonomização do tipo de crime porque o artigo 38 da Convenção de Estambul prevê que precisamente que as partes deverão adotar medidas relativas ou outras que se revelem necessárias para assegurar a criminalização da conduta de quem intencionalmente praticar a excisão e fibulação ou qualquer outra mutilação genital etc. Claro que digamos este 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 preceito não obriga precisamente à autonomização de um tipo de crime mas mas dá um empurrãozinho muito claro nesse sentido portanto deixar explícita o a valoração negativa deste tipo de comportamento através da sua criminalização autónoma e portanto digamos que a Convenção de Estambul foi o motivo mais direto da alteração negativa ocorrida em em 2015 depois quanto há aqui uma outra pergunta que é muito importante e que já no fundo já é relevante para a alteração negativa em 2007 que era como é que foi feita a pesquisa quantitativa para concluir pela necessidade da lei como eu acabei de dizer em boa medida a necessidade da lei foi justificada pela Convenção de Estambul os dados empíricos também já os referi há pouco são sempre por aproximação e já disse o assunto já estava na agenda política sabia-se que havia um grande número de mulheres que tinham sido sujeitas à mutilação genital feminina e que residiam em Portugal e portanto já até em 2014 próximo precisamente quando estavam a discutir os projetos de lei do Bloco de Esquerda houve mais dois projetos eu dizia há pouco do CDS e também do PSD quando estavam a ser discutidos estes projetos foi divulgado na imprensa um estudo que foi feito numa maternidade em Pelo de Boa com um inquérito um questionário a 112 profissionais de saúde que tinha revelado que 44 das profissionais de saúde incluindo médicos enfermeiros e auxiliares que já tinham 44 dessas pessoas já tinham observado pelo menos uma mulher só naquela maternidade em Lisboa só naquela portanto e um médico disse também que lhe tinha sido pedido que executasse essa intervenção o que ele tinha recusado mas que portanto tinha sido há quem procure que há famílias que procuram que a intervenção tenha lugar em Portugal e não não surpreenderá ninguém se houver dados dificilmente esses dados serão obtidos que confirmem que esta prática é levada a cabo em Portugal também não aquilo que se sabe é que a maior parte das situações de decisão ocorreram fora de Portugal mas isso não significa que não estejam a ocorrer também em Portugal bom e já disse tanto que também quando se discutiram estes projetos de os projetos de lei destes partidos enfim na academia não deixaram de se fazer sentido algumas vozes mesmo alguns parceiros estou a pensar num parecer emitido pela Amnistia Internacional que chamava a atenção sempre para a necessidade de portanto por um lado afirmar a necessidade de criminalizar de forma muito clara de não aceitar de maneira nenhuma argumentos culturais para justificar este tipo de prática ao mesmo tempo ter o cuidado para não digamos carregar nas tintas ao ponto de com esta com esta medida legislativa e sobretudo com os debates à volta da medida legislativa contribuir para estigmatizar ainda mais para isolar ainda mais estas comunidades portanto as comunidades formadas pela imigração em que claro estamos a falar de se pensamos em mulheres guineenses portanto da Guiné-Bissau da Guiné-Conac do Senegal portanto mulheres negras em situação socioeconómica mais vulnerável e portanto aqui o receio de uma digamos uma duplicação multiplicação de condições de vulnerabilidade acabando por digamos prejudicar mais do que ajudar as mulheres em causa bom uma outra pergunta do Guião tem a ver com a monitorização do cumprimento da Convenção de Istambul pelos Estados Membros concretamente pelos Estados Partes concretamente por Portugal e de facto a própria Convenção de Istambul como acontece com a generalidade dos tratados internacionais de direitos humanos prevê depois já responderé à pergunta que entrando se serviu a Convenção de Istambul prevê um mecanismo de supervisão um comitê de peritos que avalia relatórios dos Estados tem a especificidade de prever que é o próprio comitê que fixa que estabelece para cada ciclo de avaliação estabelece um formulário e portanto os Estados têm que responder àquelas perguntas e não fazer os seus relatórios como bem lhes apetece e isso também lá está indo ao encontro daquilo que são as preocupações ou refletem das preocupações e os aspectos mais críticos já identificados pelo próprio comitê de peritos Portugal já submeteu os relatórios não são anuais e muito menos mensais portanto para efeitos internos Portugal tem um sistema associado ao Serviço Nacional de Saúde de registro mas para controlo interno portanto interno do Estado português do ponto de vista da supervisão do cumprimento da Convenção de Istambul os ciclos de avaliação são mais amplos em todo o caso Portugal submeteu já dois relatórios um em 2017 e outro em 2021 apesar de esta pergunta não fazer parte do guião mas posso dizer que um comitê de peritos do Conselho da Europa analisando as análises aos relatórios portugueses há uma menção elogiosa às campanhas às medidas adotadas por Portugal no combate à mutilação genital feminina mas podemos dizer que a mutilação genital feminina não ocupa um lugar muito importante no quadro global daquilo que são as recomendações feitas ao Estado português há outros indicadores mais preocupantes nomeadamente os feminicídios os casos de violência doméstica que resultam na morte de mulheres portanto e que são também alguma falta de sensibilidade dos operadores judiciários para a violência fundada no género da vítima e portanto as recomendações vão mais nesse sentido ainda que nós e vão sempre no sentido da formação a necessidade de formação dos vários operadores na saúde na educação na justiça mas realmente a mutilação genital feminina não ocupa um lugar de destaque nesses pareceres nessas avaliações dos relatórios portugueses portanto há realmente recomendações sobretudo quanto à formação já disse e também quanto à interação o trabalho próximo com ONGs com as comunidades visadas portanto esse é o sentido das recomendações em todo o caso em 2022 na avaliação do relatório de 2021 o parecer do comitê ou a pronúncia do comitê foi no sentido portanto não isolou a mutilação genital feminina portanto considerou a mutilação genital feminina juntamente com outras práticas mas usou mesmo portanto referiu-os expressamente a mutilação genital feminina como uma das práticas cujo combate tem de ser reforçado sobretudo lá está assegurar uma efetiva aplicação das medidas preventivas e das medidas de proteção das vítimas porque o quadro legal neste momento está resolvido a questão está em saber como é que na prática a lei está a ser aplicada e chega ao último ponto se a lei está a ser efetiva agora isto merece poder agora só esta pergunta poderíamos estar aqui a falar durante muito tempo o que é que se sabe de lei no primeiro lugar há sempre que ter algumas moderação de expectativas em relação àquilo que uma lei e concretamente uma lei penal consegue fazer em termos de alteração de comportamentos acho que alguns sinais de mudança nomeadamente nos números de situações finalizadas alguns sinais de mudança são resultados sobretudo de campanhas de atuação junto às comunidades e até mais ainda de formação dos próprios técnicos de saúde e das escolas para estarem alerta para estas situações e não necessariamente o maior número de casos finalizados não significa que a prática tenha aumentado o que poderia sugerir que a lei afinal não está a ter resultado nenhum tem a ver até mais com o facto de haver maior atenção a estas situações e maiores instrumentos a maior capacidade dos técnicos de saúde e das escolas de identificar estes casos os casos não estão a decrescer está até a aumentar o número de casos finalizados que será sempre uma parte dos casos ocorridos alguns há muito poucos casos judiciais que envolvem casos judiciais penais que envolvem a aplicação do artigo 144-A portanto se a avaliação for feita dessa maneira podemos dizer que não está a resultar mas eu tenho algumas reservas a fazer uma avaliação de uma reforma legislativa nesses termos se temos ou não temos muitos casos temos ou não temos muitas condenações são poucos os casos que são identificados são alguns eu encontrei referências em relatórios de organismos de direitos humanos e encontrei também na pesquisa na jurisprudência mas que claro é uma pesquisa sempre limitada à partida porque muitas das instituições não estão todas disponíveis ao público e portanto é apenas possível ter uma visão aproximada do problema mas portanto pelo menos a avaliar pela cobertura mediática ou pela ausência dessa cobertura mediática de casos judiciais que envolvam a mutilação de alta feminina não há muitos casos portanto e dos casos comentados na imprensa houve um que não era um caso apreciado à luz do artigo 144-A do Código Penal foi um caso de uma sinalização eu já o feri há pouco uma sinalização de criança de uma criança que em relação à qual havia o risco aliás eram duas meninas se eu não estou enganado exatamente eram duas meninas da Guiné portanto e portanto filhas de guineenses e o que o que o caso foi sinalizado pela Comissão de Crianças e Jovens em Perigo e a medida judicial aplicada foi uma medida de acolhimento residencial das crianças por um afastamento da família biológica mas ao cabo de alguns meses o tribunal decidiu suspender esta medida considerou que já não havia risco portanto porque os pais tinham subscrito um acordo de promoção e proteção tinham-se comprometido com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo para não submeter as filhas a esta prática e portanto o tribunal considerou que atendendo ao ambiente familiar que a situação de risco já não se verificava mas este foi um caso de não foi um caso penal fora este caso portanto encontrei duas referências uma a um caso que foi arquivado um caso de 2016 que encontrei num relatório da Associação para o Planeamento da Família que refere um caso de 2016 em que a família ia levar uma filha de férias que é aquilo que acontece habitualmente a família leva a criança durante as férias escolares ao país de origem e é aí que a criança é sujeita à intervenção e o que acontece é que os pais foram interceptados à saída do troteiro português enfim pelos agentes do CF de Suízes de Fronteira e subscreveram nesse momento uma declaração comprometendo-se a não submeter a filha à mutilação de tal feminina no entanto quando a criança regressou verificou-se que tinha sido exisada e claro houve queixa crime simplesmente eu não tenho aqui dados porque não conseguia aceder só tenho esta informação de segunda mão deste relatório mas o Ministério Público decidiu não avançar com arquivou este processo tenho uma decisão mais recente em que houve condenação e aqui eu consegui encontrar uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa e uma condenação lá está pela aobrigo do artigo 144-A é um dos poucos casos portanto que há notícia portanto mas e aqui o que é que aconteceu portanto mais uma vez uma viagem aqui à Guiné-Bissau uma viagem em um período de férias uma criança pequena não tenho aqui ideia da criança já não tenho aqui ideia não tenho de cor que idade é que a criança tinha e claro também não consigo localizar essa informação mas de qualquer modo a mãe tinha 19 anos de idade foi com a criança à Guiné-Bissau regressou com a criança exijada e foi de facto julgada e condenada numa pena de três anos de prisão efetiva pela prática do crime de mutilação vegetal feminina e a mãe argumentou usou argumentos culturais negou não manifestou na primeira instância portanto no tribunal judicial de Lisboa oeste em primeira instância o tribunal que aplicou que definiu aquela pena considerou que a mãe tinha agido com dolo intenso e que não aceitou o argumento de que havia pressão familiar também não deu particular relevância ao facto de a mãe não ter registro criminal de qualquer modo essa pena em recurso o tribunal da relação de Lisboa aceitou em parte os argumentos da mãe fundamentalmente nisto o que é que o tribunal da relação de Lisboa concluiu concluiu que a medida da pena era ajustada portanto ou seja os três anos de prisão estavam bem aplicados simplesmente considerou que naquele caso se justificava uma suspensão da execução da pena portanto porque considerava que não havia o risco de continuar a prática e era possível fazer e considerou relevantes a pouca idade da mãe o facto de a mãe por ser muito jovem não ter capacidade não ter força para se opor à pressão familiar e por isso e também considerou relevante o facto de a prisão efetiva implicar o afastamento da criança em relação à mãe durante três anos e isso também prejudicar a própria criança e portanto podemos agora na parte da conversa propriamente discutir o que acham disto em todo caso portanto estes são os poucos casos de que há notícia não encontrei mais referências casos em que tenha havido julgamento e condenação pela prática do crime de mutilação genital feminina ao brigo do artigo 64a de qualquer forma é possível que eles existam mas implicaria um respigar uma pesquisa mais profunda e portanto nos recursos disponíveis em essência aberta de facto foi aquilo que conseguia encontrar há um dado aqui interessante a propósito deste caso que foi resolvido pelo este acórdão do Tribunal de Relação de Lisboa 2021 há uma menção interessante que tem a ver com possíveis efeitos portanto se nós quisermos ser otimistas com possíveis efeitos positivos das várias campanhas que têm havido a ser desenvolvidas do quadro legal e se senta em Portugal portanto esta jovem mãe tem várias irmãs que uma delas nascida em Portugal as suas irmãs tinham sido exisadas mas a irmã nascida em Portugal que ao tempo dos factos tinha 11 anos de idade não tinha sido exisada e portanto o facto de ter nascido em Portugal estar em Portugal apesar de tudo de algum modo protegeu da prática claro que não estou aqui em larga medida especular mas não deixei podem ter sido um conjunto enfim os motivos pelos quais aquela criança aquela menina não foi exisada quando as suas irmãs foram pode ter a ver com o facto de ela ter nascido em Portugal ou por outros motivos que não são conhecidos ainda assim apareceu um dado interessante e que foi apontado pelo tribunal claro que já se sabe que a criminalização não resolve tudo que muitos destes factos são invisíveis portanto são indetectáveis ou são detectados quando já passou muito tempo sobre sobre a prática e portanto a ação penal é sempre para além de ser uma ação de último recurso mas ser sempre limitada naquilo que consegue consegue fazer há muito trabalho ainda a fazer em matéria de interação com as comunidades de sensibilização das comunidades formação dos profissionais de saúde e dos profissionais no setor da educação mas também na justiça também está está em curso mas é um trabalho que nunca está terminado não é? precisa sempre ser renovado para as novas gerações e eu ficaria por aqui com uma nota de otimismo mas também a noção de que é um trabalho em curso nunca está como os direitos humanos em geral nunca estão completamente resolvidos espero enfim ter ido ao encontro das das vossas preocupações e do Guião pelo menos respondendo às perguntas do Guiado da Gabriela Muito obrigada Sim, sim eu acho que esclareceu bastante e uma das coisas que eu mais fico pensando hoje é a mutilação sendo feita em hospitais o vídeo que eu passei é realmente uma coisa mais antiga de tribal se é que eu posso dizer assim e como algumas meninas têm sido levadas para hospitais para para essa prática e também eu sei que aqui a gente vai falar um terço do quanto a gente pode ampliar em relação a esse tema tanto de antropologia de questões médicas psicológicas mas como há diversas formas de mutilação e ainda assim a gente gosta de usar o nome mutilação para que tenha o devido a devida atenção embora há diversos tipos de cortes e não eventualmente há uma mutilação total e o que eu achei muito interessante também é essa questão dela ser feita fora do país fora de Portugal e ainda assim Portugal ter tido a preocupação em tornar lei e agora recentemente também o Brasil oficialmente vai começar a receber refugiadas que tenham venham a sofrer essa prática então talvez seja um tema que fique um pouco mais intenso aqui para nós porque parece sempre uma coisa muito distante uma coisa fora do nosso dia a dia também achei interessante falar um pouco sobre a questão da soberania vi que pingaram algumas perguntinhas aí sobre direitos humanos e soberania isso eu acho também um tema muito legal para se debater e o quanto também a gente não consegue saber o número exato porque claro é uma questão muito familiar vamos dizer assim e dificilmente a gente consegue saber o número a menos que essa mulher sofra com alguma com algum problema de saúde mais para frente e acabe-se sabendo que ela passou por isso senão é realmente muito difícil se não me engano a ONU acho que ela tem até 2030 como uma data limite de exterminar a prática então vamos aguardar vamos ver até nos próximos capítulos ver como se isso vai funcionar mesmo ou não e queria saber se vocês têm alguma pergunta se vocês querem falar alguma coisa fiquem à vontade tá acho que foram só umas colocações aqui escritas tá bom não sei ver onde é que está onde é que estão as mensagens portanto se a Gabriela puder dizer-me se há alguma pergunta ou são só observações que não estão à espera que eu responda que eu não não consigo ir ver as são observações isso a Cuca falou sobre a Turquia com alto índice de violência a mulher se retirou da convenção de Istambul qual seria um mecanismo jurídico europeu que possa intervir nos abusos uma vez que possa interferir na soberania Sim pode falar Aí temos sempre essa limitação do modo como funciona o direito internacional e as obrigações resultantes dos tratados que há muitas formas de os Estados desde logo só se vinculam se derem o seu ok depois podem sempre retirar-se denunciar os compromissos internacionais assumidos podem apor reservas a tratados é certo que há enfim na Academia e também alguns organismos internacionais de supervisão recomendam que não se aceite reservas aos tratados internacionais mas de facto aquilo que é ainda a prática internacional é de que os Estados só se obrigam um pouco ainda a lógica dos vestifoliana dos Estados são os senhores dos tratados e portanto só os só se se obrigarem explicitamente a um tratado é que podem ser censurados por algum sendo certo que no caso desta convenção como de outros instrumentos do Conselho da Europa o modo de censura é sempre são estes comentários aos relatórios ou seja também não este não é um instrumento que esteja sob a alçada do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e portanto nessa medida o que pode ser feito em termos de um Estado portanto se a Turquia se tivesse mantido como parte da Convenção de Istambul o mais que podia acontecer é receber periodicamente chamadas de atenção ao facto de as suas políticas a sua legulação estar aquém dos objetivos fixados e portanto das obrigações fixadas ou seja não haveria uma consequência de maior mas às vezes os Estados também gostam de afirmar a sua oposição a alguns Estados Internacionais e imagino que tenha sido qualquer coisa desse tipo que tenha justificado a saída não estava sequer a par que isso tinha acontecido confesso A doutora Dolores falou a ONU possui um sistema internacional de proteção aos direitos humanos contudo como se pode com a diversidade cultural dos países africanos se poderá tão somente aplicar a lei portuguesa em seu território creio ser necessário se reportar a ONU para uma força internacional Ora bem pois aqui posso? Aqui voltamos à questão da soberania e aquilo que é possível fazer no plano internacional e sobretudo no plano internacional de âmbito mundial como são as Nações Unidas mas o facto de uma coisa é uma intervenção humanitária e as regras para a intervenção humanitária são muito apertadas e mesmo assim muitas vezes são desrespeitadas precisamente na lógica de que é importante não deixar que os Estados mais poderosos do mundo invadam territórios de outros Estados que muitas vezes aquilo que a experiência histórica nos diz é que muitas vezes essas intervenções só são humanitárias no título ou nos direitos humanos são um pretexto para uma intervenção política e militar num território do Estado contra aquilo que são valores consagrados na Carta das Nações Unidas portanto entramos em um campo mais complicado isso não o facto de não ser possível criar uma missão internacional de intervenção num Estado onde esta prática exista para forçar a erradicação da prática vale a pena dizer que na Guiné-Bissau a metilação digital feminina é crime mas a lei lá está são os limites daquilo que se faz por via legislativa não é? e as suas percussões na prática mas eu dizia mesmo que houvesse essa possibilidade mas eu que eu não vou não me parece que exista e não vou discutir mas outra questão é a questão da extraterritorialidade do crime e portanto e no caso da lei portuguesa e também é isso que resulta da Convenção de Istambul a perseguição criminal da mutilação digital feminina não depende da prática ter lugar em Portugal portanto mas depende por razões lógicas de praticabilidade do arbuído a pessoa que levou a cabo a prática estar ou que a ordenou que esteja em Portugal daí que a pessoa que fez os cortes na criança naquele processo que foi apreciado em Lisboa agora em 2021 essa pessoa está na Guiné-Bissau essa pessoa está longe da alçada do Estado português só se viesse a Portugal e o Estado português soubesse que essa pessoa estava em Portugal e atrás dela mas quem é que o Estado português pode deitar mão à mãe que foi a pessoa que levou a filha para que a filha fosse sujeita à intervenção e portanto e por isso é que foi responsabilizada mesmo apesar da prática ter tido lugar na Guiné-Bissau no território de outro Estado portanto mas já agora aproveito lembrei-me entretanto que a Gabriela falou num aspecto que é muito importante que tem a ver com a linguagem não é? nestas coisas a linguagem nunca é neutra e realmente o uso do termo mutilação tem sido muito criticada por ter uma carga de choque não é? mas que é deliberado não é? ou seja não é por acaso que apesar de haver recomendações recomendações sobretudo entre académicos muitas vezes antropólogos no sentido de usar uma linguagem mais neutra como cortes genitais porque há realmente um leque variado de intervenções e portanto usar o termo mutilação sugere uma coisa muito mais brutal ou sugere-se que é sempre brutal de qualquer modo a linguagem da Convenção de Istambul é deliberadamente brutal e o mesmo ou sugere essa brutalidade e o mesmo fez o uso do português ao adotar esse termo ainda que efetivamente possamos discutir se a designação é uma designação própria em todos para todas as para cobrir todas as as práticas que caem nesta definição não é? que são mais ou menos lesivas mais ou menos intrusivas no corpo das meninas e mulheres mas o levedor a opção do levedor foi no sentido de adotar essa designação certo então doutora agradeço muito seus esclarecimentos aqui se alguém tiver também alguma dúvida pensar em alguma outra coisa entre em contato comigo pelas redes sociais por e-mail eu também transmito a pergunta para a doutora Patrícia quer falar alguma coisa? o livro dela para a gente é que este livro tem vários textos sobre que eu organizei a Gabriela há pouco referiu está em acesso aberto a partir do repositório da Universidade do Minho portanto está todo disponível é descarregável em pdf que é a igualdade de género velhos e novos desafios enfim caso tenham interesse no meu capítulo eu escrevo um capítulo sobre migrações e direitos das mulheres em que refiro muito rapidamente a questão da mutilação digital feminina mas há pelo menos três outros capítulos dentro deste livro que versam especificamente sobre o tema portanto bom recomendo a leitura e fica ao discurso também o meu contacto de e-mail caso tenham alguma caso queiram continuar a conversa claro sim está bom obrigado gente obrigado a todo mundo obrigado doutora tchau tchau adeus muito boa tarde foi um gosto Obrigado.